Exatamente, um homem de 30 anos é apontado como o principal suspeito de roubar 3 mil reais de uma idosa de 92 anos na cidade de Colmeia, no interior do Tocantins. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito foi preso em Guaraí enquanto bebia em um bar com o dinheiro da vítima. Conforme a SSP, a polícia recebeu a informação de que um homem tinha invadido a casa da idosa, rendeu a vítima e roubou o dinheiro e um aparelho celular dela na manhã de ontem. Após isso, várias equipes da Polícia Civil se mobilizaram para localizar esse suspeito. Ele foi encontrado no final da tarde, no mesmo dia, em um bar, gastando o dinheiro do roubo. Esse homem recebeu a voz de prisão e após as buscas pessoais, os policiais encontraram a quantia de 2.850 reais e o celular da idosa. A prisão do suspeito foi feita por meio da ação conjunta da 5ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado, com o apoio da 5ª Delegacia de Atendimento a Mulheres e Vulneráveis da 7ª Central de Atendimento da Polícia Civil, ambas de Guaraí e da 45ª DP de Colmeia do Tocantins. O suspeito confessou o crime e disse que chegou à casa da idosa quando ela estava sozinha. A ameaçou de morte e a obrigou a entregar todo o dinheiro que tinha na casa, além do aparelho celular. Após a prisão em flagrante, ele foi levado para a Unidade Penal Regional de Colmeia, onde aguardará a manifestação da justiça. Volto com você no estúdio. Awaçhou de morte e o dinheiro que tinha na casa pedalecione. Obrigado.